Rodrigo Pacheco diz assim, refuto a ideia do chamado orçamento secreto. Roda o vídeo aí, vamos lá. Eu quero dizer que a minha opinião está retratada na posição da advocacia do Senado, já manifestada perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos dessa ação em que houve essa decisão liminar. Eu considero que há um equívoco da decisão do seu ponto de vista técnico, jurídico e político. Eu refuto a ideia do chamado orçamento secreto, na verdade não há nenhuma hipótese de um orçamento público não se ter a clareza do que serve aquele recurso, cada centavo dele e a sua destinação a municípios, a estados, a entidades filantrópicas, então isso tudo é plenamente rastreável. E na verdade o que existe é um orçamento público, cuja peça orçamentária é feita pelo Poder Executivo, a partir dos seus próprios critérios e nunca se perquiriu a motivação do governo federal priorizar uma área bem detrimento da área C, porque isso é da discricionariedade do Poder Executivo ao elaborar a peça orçamentária. E ao Legislativo cabe aprovar essa peça orçamentária e promover as chamadas emendas. O que são as emendas? São as oportunidades, as possibilidades que existem de poder fazer aprimoramentos a partir da realidade nacional. Então há emendas individuais de parlamentares que estão na lei, há emendas de bancada de partidos políticos, há emendas das comissões permanentes de cada uma das casas legislativas e há emenda do relator geral do orçamento da União. Esse relator geral que pode então promover as emendas de acordo com o que uma lei permite. Se essa lei é boa ou não, se ela precisa de aprimoramento, eu estou absolutamente convicto de que nós podemos fazer os aprimoramentos necessários. Essa fala do presidente é importante. São quatro tipos de emendas, você viu ele falando, quatro tipos de emendas. E, na verdade, como ele disse, é distribuída de acordo com a necessidade de cada Estado. Tem gente que não concorda, porque acha que não. Deu emenda demais para um... Bom, vou ouvir a nossa bancada, por favor. Essa última que ele falou, a quarta aí, é de acordo com a necessidade do governante. Ok, é o seu ponto de vista, né? Eu não posso escolher do seu ponto de vista. Ó, eu fiz uma análise... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Buio. A necessidade do governante não é a necessidade do povo? Nem sempre. Não, nesse caso aí... Não. Nesse caso aí, gente, peraí. Nesse caso aí, para aprovar o auxílio... Como é que é o nome? Não, não tem nada a ver. Nada. Pera, para. Eu estou falando mais anterior. Ah, sim, não. Eu pensei que você estava falando das emendas que foram liberadas. Não, não, para. Eu sou totalmente favorável em emendas. Você sabe por que eu sou favorável em emendas? Porque é a maneira justa do parlamentar lutar pela sua região e é a maneira que ele tem de fazer com que o governo federal disponibilize recursos para melhorar seu município, seu bairro, sua rua, tudo. Mas o detalhe que a gente pensa é o seguinte, ó, para que quatro tipos de emendas? Mas está na Constituição. Não, a última não estava. A última foi aprovada e não está na Constituição, por isso é que o Supremo mandou cortar. E o detalhe é o seguinte, essa última, ela é secreta, não tem destinação para o nome do político que vai e não tem o valor. Tanto que o TCU, a última jogada, ela foi aprovada em 2019, executada em 2020. O tratoraço. Tem trator que valia 100 mil, custou 256 mil reais. O detalhe é o seguinte, a empresa ficou com 100 mil, pagou o trator, usou de 156, voltou para alguém. Então esse alguém é que tem que ser descoberto. Porque ela é secreta, você sabe, José? Ela não sabe quem pegou essa emenda, nem para onde foi. Já se sabe, aventa a possibilidade de um deputado federal de Rondônia ter comprado o trator e esse trator ter sido entregue no Maranhão. Que conversa é essa? O 30 é secreto. Então é o seguinte, tem que abrir. Eu não sou contra a emenda, que dê emenda, que continue emenda. Mas que a emenda vá para o deputado, fulano de tal, com a finalidade da obra tal, que vai exercer isso, isso e aquilo outro. Não existe nessa emenda secreta. É por isso que o nome está escrito ali. Secreto. Zezinho, por favor, com a palavra. Olha, na verdade, já está de 5 a 0. Seis? É seis. Só falta três votos. Eu acredito que se tiver uma divergência, se for do Cássio Conká, que já virou advogado e defende, mas... Não muda mais. O que acontece, o presidente do Senado, ele foi eleito com esse orçamento secreto, que a doutora tanto bate nele, que diz que ele envergonha a Rondônia. Filho de Rondônia agora está divulgando. Olha aí, falou hoje que refuta. Mas, como é, ele disse que até pensa, já que se tiver errado a lei, que mude. Como é que o relator, como é que o relator, ele tem um orçamento secreto, um poder na mão, de comprar deputado que foi comprado. Não, porque vai para quem ele quer. Para quem ele quer, como ele quer, e ainda defender, peraí, tudo carimbado, de maneira o seguinte, isso se chama, meu amigo, direcionamento de corrupção. E mais um detalhe, só para não aprovar o Auxílio Brasil, deixa eu passar fome. Não, negativo, não tem nada a ver com o Auxílio Brasil, o Josinelli e a doutora sabem, peraí, a doutora sabe, o Josinelli sabe sobre o princípio, sobre o princípio, que está lá no artigo 37 da Constituição, esse princípio desse momento secreto não tem nem publicidade, não tem, foge a publicidade e nem tem legitimidade. Ok, Josinelli, por favor, qual a palavra? Rapaz, ouvindo isso aqui, o que a gente percebe é que se o motivo maior aí do Buiú e do Zazim é que é Bolsonaro que fez. Não, não foi o Bolsonaro que fez isso, não. Peraí, peraí. Foi a Câmara Federal. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Por favor, vamos lá. Esse orçamento, olha, esse orçamento. Corta o microfone do Buiú fazendo favor, pela primeira vez no programa eu vou pedir para cortar o microfone do Buiú. O que o Pacheco está falando aí é o que o Lira falou, a mesma coisa. O que tem que deixar muito claro para você que está em casa é, está havendo uma interferência do judiciário naquilo que é direito e poder do legislativo e do executivo. A emenda é um direito que só o legislativo e o executivo têm direito de discutir e fazer de acordo com a forma que foi colocada dentro do projeto. Meu Deus, não tem nada de errado nisso. A emenda é destinada para o político e ele vai... Não é assim, Buiú? Mas está errado isso. Mas está errado por quê, meu Deus? Agora está errado o cara receber a emenda. Ela não tem destinação, ela não tem fins específicos e nem tem a publicidade. Tá, então muito bem. Se tem que reclamar da lei, o legislativo que o faça. Isso. Agora o que o judiciário não pode é entrar pelo meio e falar, não, isso aqui não Já proibiu, já proibiu. Pois é, muito bem. Aí é triste, você vê o quê? A posição de jornalistas, de pessoas que entendem do direito, só porque o outro lado é Bolsonaro. Porque se fosse... É porque é inconstitucional isso ali. É só porque o Bolsonaro... Está ferindo o artigo 34. Você pode ouvir a doutora Rosângela também? Por favor, doutora. Olha aí, uma coisa que ele falou, é inconstitucional, né? É a mesma coisa que eu digo. É inconstitucional essa PL 1158 que viola o meu direito de liberdade individual, o meu direito de liberdade individual e coletivo. Todos vocês vão ter suas liberdades privadas, entendeu? A senhora está defendendo o orçamento secreto, escondido as escondidas. Não, mas não existe o orçamento secreto. Você não compra de deputado, senador. Não, não, eu não. Isso é moralidade, de deputado, senador. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Ele falou inconstitucional. A mesma coisa que eu digo, inconstitucional também. Essa PL 1178. Parabéns ao Supremo. Agora, esse orçamento secreto, eu não concordo com orçamento secreto. Claro, porque é órgão público. Deixa ela falar, viu? Não, só me dá um pedaço aí. Eu não sou a favor de orçamento secreto nenhum. Eu quero transparência em público. Parabéns. É isso aí, parabéns. Sim, mas... Doutora, só um detalhe. No governo do Fernando Henrique Cardoso, teve a reeleição. Compra de deputados. No governo do Lula, teve o Mensalão. Compra de deputados. No governo da Dilma, teve o Petrolão. Compra de deputados. No governo do Bolsonaro, ele tem o Emendão. Compra de deputados.